Olá, amigos queridos, companheiros de estudo da playlist do livro Boa Nova. Muita alegria, muito agradecimento a Deus por esse momento em que estamos juntos, vibrando no mesmo propósito dos objetivos de estudo, de aprendizado, de aprendermos com essas lições trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, a compreender e nos colocarmos junto a todos aqueles que aprendiam com Jesus. Que possamos ter essa capacidade de, através da leitura, viajarmos e nos encontrarmos com essas possibilidades reais das vibrações do Cristo. Como sempre pedimos a Deus, as bênçãos do estudo, da saúde, da vigilância, as bênçãos, Senhor, da harmonia, da pacificação. Que essas vibrações maiores, Senhor, alcancem a todos aqueles corações que amamos, aos corações que sabemos estar tão necessitados assim como o nosso. Hoje iremos fazer a leitura da lição 19, que tem como título Comunhão com Deus. E a lição nos diz assim. As elucidações do mestre, relativamente à oração, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como pai carinhoso e amigo, pois que não era essa ideia que os judeus possuíam sobre Deus. Então é uma ideia nova, de Deus pai, de Deus amigo, de Deus misericordioso. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes parecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Comunhão com este amor maior. Comunhão com Deus. A dificuldade, né? Ela é verdadeira ainda. A dificuldade na sua realização. Interessante esse tema, né? Que nós vamos observar essa dificuldade com os discípulos de Jesus. Somos todos nós, buscando compreender e realmente realizar, cada vez mais, essa comunhão com Deus. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos da ciência da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhe de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele solícito, Tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração. Mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Aquela confusão. Você vai ouvindo as diversas escolas, cada um traz uma ideia. Então, João se sentindo ali confuso em que plano espiritual ocorreria essa edificação, né? E aí ele busca Jesus. É o que todos nós, né, podemos fazer de melhor nos momentos das nossas dúvidas. Quando ouvimos algumas escolas diferentes, nós temos que buscar Jesus. Porque Jesus é esse modelo que Deus nos ofereceu para restaurar em nós a paz, né? O entendimento. O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brancura. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. Onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Não só de um grupo, né? Não oculto. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Porque os inguentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderia ensinar tudo o que desejaram aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Cada coisa ao seu tempo, cada alimento, né? Cada entendimento e pensamento religioso de acordo com o senso moral de cada criatura. E ele continua. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer à parábola para que a revelação não ofusque o entendimento geral? A parábola contém o simbolismo material e o simbolismo espiritual. Então, ela ali se mantém ao longo do tempo. A criatura vai revendo aquela mesma parábola até que ela consiga perceber o ensinamento mais profundo que cada uma dessas parábolas contém. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Diferente ali que ele está querendo colocar dos judeus que oravam na praça pública com excessos de atos exteriores, se batendo, se concluíram, chamando a atenção no momento da prece sobre a sua fé. que na realidade é aquilo que Jesus mostrou. Porque aqui não tinha necessidade que cada um ore a Deus no segredo do seu coração, em silêncio, que consiga conversar com o Pai portas adentro do coração. É aquele momento íntimo do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. Não precisa ser na praça pública, não precisa ser em determinados horários para que todos vejam. Aquilo, esse é um momento de intimidade. É um momento privativo. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. Reparem bem. Um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, a isso mesmo como expressão de agradecimento ou de rogativo, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa. Porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Esse entendimento, a confiança na vontade de Deus, a vontade dele atuando em nossa vida, no tempo de Deus. E o apóstolo continua, mostrando ainda as suas dificuldades. E como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou. Será que também tu não entende? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestes são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se unam ao Pai comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quantas lições dessa fidelidade observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouvis falar alguma vez que o sol se afastou do céu cansado da paisagem escura da terra alegando a necessidade de repousar? A pretexto indispensável repouso teriam as águas privadas do globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa dificundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vamos repetir, né? Porque é tão... Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheios de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com sinceridade da minha afeição me ensineis na primeira oportunidade como deveria entender que Deus está igualmente em nós. Foi quando ele falou, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então ele pede como entender que Deus está igualmente em nós, esses atributos divinos. O Messias fixou nele o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras disse apenas eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem amado de sua família espiritual em Carfarnaum. No dia seguinte Jesus e João demandaram o Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro por Jesus. Na excursão a pé ambos se entretiam em admirar as poucas belezas do caminho escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frontes recorvadas entre mostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador cavando um grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de um breve descanso e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava perguntou ao trabalhador Amigo que fazes? Busco a água que nos falta readarguiu com o sorriso o interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado. Sim nas proximidades de Jericó ultimamente a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus colocar completamente deserto então a gente já consegue imaginar o esforço desse trabalhador em abrir esse poço o homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo mas apontando para ele o Messias disse a João em tom amigo este quadro da natureza é bastante singelo porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros observa João que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo a imagem é pálida todavia chega para compreender como Deus reside também em nós então ele vai mostrar através desse simbolismo dessa imagem como é que Deus reside em nós como os atributos divinos também se encontram em nós dentro do símbolo temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia sem o qual nada possuiríamos a misericórdia de Deus esta paisagem deserta de Jericó pode representar uma humana vazia de sentimentos santificadores este trabalhador simboliza o cristão ativo cavando junto dos caminhos áridos muitas vezes com sacrifício suor e lágrimas para encontrar a luz divina em seu coração e a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus que tanto está nos céus como na terra então o trabalhador ali é o cristão ativo buscando apesar da dureza desses caminhos encontrar a água encontrar Deus então é o simbolismo que ele utilizou para grafar em todos nós esse entendimento e o discípulo guardou aquelas palavras sabendo que realizaram uma aquisição de claridades e morredoras contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía necessária comunhão com Deus experimentando experimentando o indefinível júbilo no coração tomou as mãos do Messias e a água a exosculou com a alegria do seu espírito alvoroçado confortado como alguém que vencera grande combate íntimo João sentiu que finalmente compreenderam cada um de nós vai fazer vai conseguir compreender esses ensinamentos com certeza uma parcela deles ficará dentro de nós para sempre muitas vezes pelas páginas de um livro nos alertamos e nos atentamos de dificuldades de outros que na realidade também são nossas somos muito parecidos em nossas dificuldades de entendimentos muito parecidos e cada um de nós irá se alimentando com a parte que melhor lhe aprover que essa mensagem guarde nesses melhores momentos do nosso coração sempre esse ensinamento de Jesus como a necessidade imperativa em nossa vida da comunhão com o Pai que cada um de nós possa realizar essa comunhão com Deus pedimos a Deus as luzes desse entendimento as luzes dessa comunhão que os nossos esforços sejam brindados com esse encontro maior com essa certeza maior que não paremos de cavar de sucar essa terra árida que os nossos corações ainda possuem que não desistamos jamais fazendo a nossa parte sabendo que Deus a parte dele será feita agradecidos a providência divina por tanto amor para com todos nós basta buscarmos e Jesus nos prometeu quem procura acha quem busca também acharás então que saibamos buscar o que é melhor o que é elevado o que é novo com a certeza desse encontro que Deus assim nos abençoe a todos com sua paz muita paz a todos graças a Deus a todos a todos e a todos que a todos que a gente a todos a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto